E agora uma boa notícia para o consumidor. A lei que trata sobre o direito de cancelamento de serviços de operadoras de telefonia, TV ou internet ganhou uma nova redação que entra em vigor nesta semana. A partir de agora, as empresas são obrigadas a disponibilizar meios como a internet para facilitar a suspensão dos serviços. Encontrar pessoas que já tiveram que cancelar a prestação de uma operadora de serviço continuado não é difícil. Complicado mesmo é achar quem conseguiu fazer isso sem dores de cabeça. Muito desgastante que eu tinha que vir sempre para poder tentar cancelar a ligação. Dá uma canseira de mais de 30 minutos e põe dificuldade e acaba demorando dias para cancelar. Pode ser que a tendência desses problemas diminua com uma alteração na lei. Na nova redação da norma, a mudança está na simples troca de uma palavra. Se antes as operadoras tinham que facilitar o cancelamento por meio do telefone, da internet ou do correio, agora elas são obrigadas a disponibilizar tudo isso. A empresa poderia falar, estou facilitando o cancelamento por esses meios, mas de fato isso não acontecia. Hoje não, ela é obrigada a disponibilizar esses meios para cancelamento. A internet é acessível a todos, então o cancelamento por ela é muito mais fácil e muito mais acessível ao consumidor do que ele se deslocar até o local ou ficar horas no telefone. Então acredito que essa demanda deve cair muito. Caso a lei seja descumprida, pode haver suspensão da atividade da empresa ou multas que variam de cerca de 200 reais até mais de 3 milhões de reais. A notícia agradou Daniela. Ela ficou durante seis meses tentando cancelar o serviço de uma operadora. Eu pedi uma alteração de endereço, eles fizeram a alteração do endereço, aí quando eu pedi a alteração do endereço, eles falaram para mim que onde eu ia mudar tinha internet. E aí depois eles instalaram o telefone, passou 15 dias, que era o prazo que eles me deram, a internet não ligou. Aí eu entrei em contato com a operadora e a operadora me falou que onde eu morava não tinha sinal de internet. Aí eu pedi para cancelar e começou todo o transtorno. Você acha que com essa lei vai trazer uma segurança maior para os consumidores? Espero que sim, porque o que a gente espera é melhorar.